Doze câmeras espalhadas ao longo da via. Quem frequenta a Zona Oeste do Recife precisa ficar atento à nova fiscalização eletrônica instalada. Os equipamentos estão na Estrada dos Remédios, em Afogados, Avenida Visconde de Albuquerque, na Madalena, e José Bonifácio, que na torre, a intenção da CTTU é garantir o funcionamento da faixa azul, que prioriza o fluxo do transporte coletivo. Nós temos verificado que há um desrespeito por parte dos condutores de veículos com relação à circulação indevida na faixa azul aqui da Estrada dos Remédios. Por isso que nós decidimos implantar a fiscalização eletrônica ao longo dos 3,6 quilômetros dessa faixa. Com isso, as 16 linhas que circulam por aqui nessa faixa azul terão prioridade de circulação garantida pela fiscalização eletrônica. Mas a nova fiscalização eletrônica não para por aí. O corredor leste-oeste do BRT também vai passar a ser monitorado. São outras quatro câmeras instaladas. A partir delas, os agentes que monitoram o trânsito na área podem aplicar multas. O motorista que usa a faixa exclusiva de forma irregular recebe uma multa considerada gravíssima. O valor é de R$ 293,00, mais sete pontos da carteira de habilitação. A forma de identificar a infração é diferente. Da faixa azul para a via exclusiva de BRT. A nossa faixa azul está localizada à direita da via. Então, os condutores podem utilizar a faixa azul, desde que seja para acessar algum lote ao longo da faixa azul ou para fazer alguma conversão à direita. Por isso, a fiscalização eletrônica aqui, ela precisa identificar que o veículo passou por duas câmeras simultaneamente. Porque assim nós garantimos e asseguramos que houve o uso indevido, a circulação indevida aqui na faixa azul. O que é diferente para a fiscalização eletrônica no corredor BRT porque ele está localizado à esquerda da via. Então, as câmeras ali instaladas, basta que ela identifique uma única vez, ou seja, que você esteja identificado por uma única câmara que você circulou indevidamente no corredor BRT porque ele está localizado à esquerda. Para os motoristas, resta ter a atenção redobrada e paciência na hora de enfrentar os engarrafamentos. Para evitar multas, basta seguir as regras. A tentação pode ser grande de trafegar por uma faixa com trânsito livre. Mas a população parece entender a iniciativa e aprova a nova fiscalização eletrônica. Correto. Aprova? Aprova, sim. Aprova, sim, com certeza. O ônibus é para ônibus. Multas é sempre ruim, né? Mas, por exemplo, aqui mesmo eu tenho que usar porque eu vou entrar aqui para ir para o extra. Mas eu aprovo, porque o ônibus fica mais livre.